E porra, pode deixar outros niggas ricos, niggas tipo porra, Kauê, tá ligado? Kauê? Liga, Kauê? Oh man, isso é foda, mano, isso é foda, porra, coloca, mano, Kauê, coloca esse niggas comigo numa música, niggas, rima por rima, barra por barra Eu faço esse niggas aparecer fácil, tá ligado? Não acontece, mano, vocês preferem agir como se isso não acontecesse, tá ligado? Manos tipo A Carrasta, Da Lua, D9, Rafa Moreira, entre outros manos, tá ligado? Era pra estarem ricos pra caralho, mas isso não aconteceu, mano, porra, não souberam valorizar essa porra Porque nós começamos isso, tá ligado? Enquanto nós estamos trampando, tem nego falando mal, tem gente falando merda Mas é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós ao invés de falar dos outros, nós trabalha, certo? Então é isso, fé! É, foram seis anos de muita luta, muito suor É que eles falam mal de mim, mas esses caras são quem? Querem ver meu fim, mas tá fácil E aí E aí